Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultracrepidarianista mais obstinado da internet e esse aqui é o segundo vídeo sobre como montar um Digital Garden usando o Wordpress. E esse vídeo aqui em especial vem por um pedido do Davi Cândido lá no nosso grupo do Telegram. Se você quiser participar, vai ter link aí na descrição. E a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui é para quem é esse vídeo. Esse vídeo aqui não é para quem está querendo aprender o que é um Digital Garden ou descobrir quais são os melhores aplicativos para fazer isso offline ou para você mesmo. Esse aqui é um vídeo dedicado a publicadores na internet, a pessoas que são produtores de conteúdo e que estão procurando novas formas de produzir conteúdo na internet que não seja só aquela coisa de rede social ou tentar produzir conteúdo jornalístico e tal. Você está buscando voltar um pouco para aquele espírito dos blogs dos anos 2000, ou seja, criar conhecimento em público, fazer ali uma troca de conhecimento com as pessoas e ao mesmo tempo manter um lugar seu ali pessoal que não tem nada a ver com os Wild Gardens tipo Facebook, Twitter e tal. Ou seja, você está buscando uma outra maneira de publicar conteúdo que não é essa que está em voga hoje em dia e tem um pouco desse sentimento de voltar aos anos 2000, só que está olhando para frente, não para trás. Então, aí eu acho que um dos modelos bacanas para isso, esse modelo que é essa nova onda de aplicativos tipo Obsidian, Roam Research, Notion, eles estão trazendo para a gente que é uma nova forma de linkar o pensamento um ao outro. que, na verdade, nada mais é do que o próprio espírito desde o começo da internet, eu pensar linkando. Se eu falei de um assunto, esse assunto linka com aquele outro, que linka com aquele outro e que aí eu vou construindo conhecimento, navegando essas coisas de uma maneira, às vezes, até inesperada. Eu vou construindo um conhecimento ou, no mínimo, um conhecimento sobre mim mesmo, quem eu era naquela época, como é que eu penso, onde eu gasto meu tempo. Isso é muito importante para que a gente não transforme o próprio conhecimento numa nova espécie de estupidez. Eu fico o dia inteiro consumindo pequenos pedaços de conteúdo e não uso aquilo para nada, não aprendo nada com aquilo, eu só esqueço. Na verdade, eu só estou dropando no vício da dopamina e enchendo certas empresas de dinheiro e usando o conhecimento para isso, destruindo, de certa forma, o significado do conhecimento e usando isso como apenas entretenimento. Então, a segunda pergunta, depois que eu respondi para quem é esse vídeo, é por que o WordPress? Você está querendo se torturar fazendo um Digital Garden no WordPress? Não. Voltando para a primeira pergunta, você está publicando coisas, certo? Ah, mas eu posso usar um programa tipo Obsidian e o próprio Notion e eu publico essas coisas lá. Não, a gente está falando do WordPress porque ele é o CMS mais importante da atualidade. Todo mundo usa e, mais ou menos, o pessoal sabe como usar aqui e ali. Então, por isso a gente está falando do WordPress. Então, o primeiro vídeo dessa série, ele cobriu a ideia, o que é, como funciona você pensar o teu conteúdo a partir daquilo. Então, esse aqui é um bom exemplo. Eu estou usando o Obsidian aqui no meu computador e foram as páginas que eu criei no dia e tal. O que eu estou querendo fazer com isso? E algumas páginas são páginas que são indexes para outras coisas, outras coisas são textos em si que eu quero voltar no futuro. Tudo coisa menor ou coisa que, dentro dessas páginas, vão ter links para outras coisas. E é isso que é uma coisa muito boa, programas como o Obsidian. Ele faz isso, muitas vezes, automaticamente, como você está vendo aqui na coluna da direita. Ele vai, todos os links que eu dei nessa página aqui, ele já está aqui, inclusive quando é um link para bloco de texto. Quando eu entro dentro de um arquivo de texto e eu quero linkar só para aquele parágrafo. Então, ele coloca um ID e eu posso ir lá e ver isso aí. Então, eu quero reproduzir um pouco esse conceito aqui no WordPress. Essa é a ideia. Então, a primeira coisa que a gente teve que aprender, que a gente fez lá no primeiro, é entender a diferença entre um conteúdo jornalístico ou opinativo, como, por exemplo, esse aqui da Newsletter. Ele é um artigo 100% de estilo comum de crônica, jornalismo e tal. Ele é um texto que vai, ele é meio que autocontido. Ele não vai ficar linkando para outros conteúdos meus aqui dentro do site, a não ser aqui embaixo, que a gente faz automaticamente no WordPress, né? Usando o esquema de tags. Por isso eu estou dizendo, dá para criar um Digital Garden no WordPress. Você usa, por exemplo, aqui o esquema de tags para fazer isso aqui. Então, todos os... Aqui ele está pegando, em especial, o que vem da área de humor. E está colocando aqui cinco textos, quatro textos que eu selecionei, ou que ele automaticamente selecionou dentro do tag humor, como mais importantes, para mostrar aqui para você, se você quiser continuar a ver esse tipo de conteúdo aqui no site. Esse aí são os Related Posts. Não é o Zetelkasten. Isso é uma coisa que já está no próprio WordPress. Não precisa sofrer muito para fazer isso. Então, esse aqui é um texto do estilo comum. Porém, esse aqui é um pouquinho diferente. Quando eu comentei, eu estava fazendo um binge watching, fazendo uma maratona de Wong Kar-wey. Então, aí eu estava comentando vários filmes e fazendo link entre um e o outro. Então, aqui eu fiz isso. Eu linkei de um para o outro, o texto meu. E você vê, quando é um texto dentro do próprio site, ele não tem nenhum link para o externo. Quando é alguma coisa externa, ele faz... Ele mostra esse iconezinho aqui, mostrando que é alguma coisa externa. Então, e outra coisa que eu fiz aqui também é usar a ideia de Outlines. Ou seja, tem certos parágrafos aqui que eu não necessariamente quero que a pessoa veja de primeira. Assim, o usuário leia de primeira. Se ele quiser mais detalhes, ele abre aqui e daí ele tem uma série de outras coisas que ele vai poder se aprofundar naquilo ali. Então, se o cara estiver fazendo uma leitura rápida, ele não precisa ver isso aqui. Isso aqui é um detalhe interessante, mas não essencial. Então, o que isso aqui diferencia do outro post? Esse post é um post que eu fiz para newsletter, ou seja, eu não estou pressupondo que a pessoa está vendo na internet. Então, ele é autocontido. E esse aqui é um pensamento linkado. Eu linkei com o meu outro texto, que é esse aqui, Fallen Angels. E aí, esse aqui, eu fiz um backlink para lá. Ou seja, esse texto aqui vai para cá e esse texto aqui vai para lá. Ou seja, eles estão conversando entre si. E lá no futuro, eu vou fazer um só sobre o One Car Way, que é o index sobre o One Car Way. Na verdade, não precisa muito mais fazer, eu não preciso construir isso porque o WordPress já tem esse esquema de tag. Se eu for lá e colocar o tag em uma página de tags do WordPress, ou for lá e customizar essa página do jeito que eu quiser, eu vou ter todas as coisas que eu escrevi sobre o One Car Way. Certo? Então, é um jeito de produzir um pouco dessa ideia aqui do Obsidian para um formato online, de publicação online vindo do WordPress. Certo? Então, eu posso usar categorias, eu posso usar tags e tudo isso aí. Tudo built-in no WordPress. Não precisa construir nada, não precisa instalar plugin, não precisa fazer nada disso. É só funcionalidades do WordPress. Aí, como construir isso, a gente pode aprofundar depois. Agora, eu estou dando as ideias. Então, essa é a ideia de eu linkar um ao outro. E a segunda ideia é que eu também estou puxando ali do David Weiner e dos programas Run Research, do próprio Obsidian, essa ideia de que você pode se aprofundar num assunto se você quiser. Como é que eu faço isso aqui? É uma coisa super ultra maluca que precisa instalar um plugin para fazer isso? Não, isso aqui é uma coisa do, olha lá, details. Vamos ver aqui se eu acho aqui, ó, developer Mozilla. Isso aqui é um tag do HTML perfeitamente semântico que você pode usar tranquilamente. Sempre teve possível no seu HTML5 e você pode usar isso. Então, você coloca o details, certo? Esse aqui é o título que vai aparecer aqui. E aí, o sumário, né? Quer dizer, o sumário é esse aqui e esse aqui são os detalhes que você quer fazer. Você tem um carrossel aí feito built-in no próprio HTML5. Não precisa instalar nada de plugin. A única coisa que você vai ter é que se você escrever em Markdown, que é o que eu faço, né? Os meus textos saem todos daqui. Eu tiro do Markdown do próprio Obsidian e depois eu jogo no WordPress, que também lê Markdown via Jetpack. Aí ele não vai entender esse tag details. Mas aí eu faço o seguinte, eu tenho um text expander aqui que eu venho e faço um details aqui. Ele só, duas teclas de atalho, ele cria todo o details para mim. Ele pega, ele, por exemplo, eu faço uma seleção daqui e daí com essa tecla de atalho, ele copia isso para o clipboard e daí depois ele me devolve com tudo feito. Eu só tenho, é, tudo o código já pronto e eu só tenho que fazer o título, que ali no caso é o summary, né? Que é isso aqui. Então, assim, de novo, nada de demais. É só manter a mente de que você está publicando de uma forma diferente, certo? Então, esse é um exemplo de alguma coisa que foi feito com a mentalidade de linking your thinking, de Zettelkasten e essas coisas todas. Então, com isso, para não ficar muito longo, eu encerro esse segundo episódio de construir um Digital Garden no WordPress. A gente pode ir aprofundando mais, mas nesse momento aqui é mais para chamar a sua atenção de que você pode usar o teu próprio site, o WordPress mesmo, não precisa ir muito longe, não precisa reformar nada para fazer o seu próprio estilo de publicação mais Zettelkasten. O que é a única coisa que você vai ter que fazer é que você vai criar alguma coisa a mais, a tua forma de pensar, a tua forma de escrever é que vai mudar, certo? Então, por exemplo, aqui o último exemplo, é se você for nessa área de notas aqui, você vai perceber que aí eu também tenho esse approach mais Zettelkasten aqui. eu ponho a data de publicação, só a descrição do post, só o título do post e sobre os assuntos que eles são e daqui mesmo você pode pular para outro lugar se você quiser, certo? Então, esse aí é um estilo de publicação que você pode usar no seu próprio WordPress, tá bom? Então, se você vai fazer uma coisa offline ou então uma coisa só para você que não precisa virar um site e tal, obviamente você pode fazer no Obsidian em especial, né? Porque ele salva arquivos em Markdown, o que fica muito mais fácil, joga um arquivo de Markdown numa pasta e aí você pode sincronizar com Dropbox e tal, ou seja, pode fazer o seu próprio Digital Garden pessoal sem publicar na internet. Se você quer publicar na internet, o jeito mais inteligente, eu acho, seria fazer um site estático, tipo usando o Elevent, que já leria aqueles arquivos em Markdown e transformaria tudo num site estático. Só que, como eu disse para você, eu estou fazendo esse vídeo aqui para quem usa o WordPress, que é o CMS mais usado da atualidade e tem uma curva de aprendizado talvez um pouco menor do que a do Elevent, certo? Mas, e eu estou fazendo isso, eu estou reformando esse site no Elevent para depois não precisar mais do WordPress. Mas essa é uma alternativa, se você usa o WordPress, se você gosta, está acostumado, tem uma pancada de conteúdo no WordPress, continue usando aquilo que você já tem, e só aprenda a usar os tags HTML e essas coisas de uma maneira mais inteligente. Você vai usar tudo de uma forma que você vai poder linkar o teu pensamento um com o outro. Notas mais curtas, por exemplo, eu vou falar de Wong Kar-Way, então eu escrevo a biografia de Wong Kar-Way num post, e depois eu faço o comentário de cada um dos filmes em seus posts separados, e daí eu linko todos uns nos outros, e tem uma página index do Wong Kar-Way, ou qualquer coisa do tipo assim. Enfim, essa é a ideia, o espírito de você criar conteúdo usando esse linking your thinking, fazer a coisa do conhecimento, se conectar um com o outro e construir o seu conhecimento ao longo do tempo e em público com seus leitores, com a sua comunidade, em vez de só ficar clicando, 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 e não lembrando nem absolutamente nada do que você consumiu de conteúdo, certo?